Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal The Best Professor Química para Universitários. Hoje nós temos mais uma aula sobre equilíbrio ácido-base e nós vamos falar sobre hidrólise. Então, dando início à nossa aula de hoje, vamos começar falando um pouquinho o que vem a ser hidrólise. A hidrólise, na realidade, é a reação, a interação de um sal com a água, levando à formação de ácidos e bases. Na realidade, por que isso acontece? Alguns cátions e ânions provenientes do sal podem interagir com os íons H⁺ e OH⁻, que são provenientes da própria ionização da água. E com isso, se esses íons provenientes da ionização da água forem consumidos por adição de um sal, o que ocorre, na realidade, é o deslocamento do equilíbrio iônico da água, do KW. Então, nós temos aqui a representação do equilíbrio iônico da água, mostrando a autoionização da água. A constante de equilíbrio dessa equação é denominada por KW. E o que acontece? Alguns ânions, que são derivados de ácidos fracos, eles podem interagir com esse íon H⁺ aqui. E se ele forma um ácido fraco, ele mantém o íon H⁺ na fórmula molecular, a espécie química na fórmula molecular. Portanto, nós vamos ter o consumo de íons H⁺ aqui desse equilíbrio. E isso vai fazer com que, se esses íons são consumidos, nós vamos ter um excesso de íons OH⁻, né, na realidade, dissociados. E isso vai gerar uma solução com pH maior que 7, tá? Do contrário, nós podemos ter cátions, que podem consumir o íon OH⁻, sendo proveniente de bases fracas, né, derivados de bases fracas, tá? Formando, obviamente, uma base fraca, ou seja, uma base que não se ioniza muito bem no meio, né, não se ioniza 100%. Se esses íons OH⁻ são consumidos, o meio vai ficar com excesso de íons H⁺, portanto, vai gerar um pH menor que 7, né? Um meio ácido. Então, as reações de hidrólise, elas podem influenciar no pH da nossa solução, tá? Então, vamos analisar aqui algumas situações. O nosso primeiro exemplo vai ser o exemplo dado por uma solução de cloreto de sódio. Quando nós dissolvemos o cloreto de sódio em água, então, nós temos aqui, né, ele é um sal, ioniza 100% em água, né, um sal bastante solúvel. Então, nós vamos ter em meio aquoso, né, aqui eu tô representando a equação química iônica. Então, nós temos Na⁺ mais Cl⁻, né, tudo isso mais água. E o que que vai formar? O Na vai interagir com o íon OH⁻ da água, formando NaOH, e o Cl⁻ com os íons H⁺ da água, formando HCl. O que que acontece, né? A hidrólise, ela é o oposto da reação de neutralização. Na neutralização, nós temos um ácido e uma base, formando um sal mais água. A hidrólise é o contrário. Nós temos o sal dissolvido na água, que pode levar à formação do ácido e a base que originou. O que que a gente precisa, né, analisar numa reação de hidrólise? A base que foi gerada é o hidrólise de sódio. O hidrólise de sódio, ele é uma base forte. E o ácido que foi gerado é o HCl, também é um ácido forte. Como as duas espécies geradas são fortes, nós vamos ter um pH, na realidade, igual a 7, ou seja, um meio neutro. Então, uma reação, né, uma solução de NaCl não vai trazer nenhuma alteração no pH da água. Agora, se nós tivermos uma solução de acetato de sódio, por exemplo, então eu vou ter Na⁺ mais o íon acetato disperso na água. O Na⁺ vai interagir com o OH⁻ da água e vai formar o hidrólise de sódio, que é uma base forte. Se é uma base forte, essa base permanece dissociada. Porém, o íon acetato vai interagir com os íons H⁺ da água, formando o ácido acético, que é um ácido fraco. Então, esse íon acetato, ele consome os íons H⁺ provenientes da alterização da água. E aí, o que nós vamos observar? Que o que nós vamos ter em excesso dissociado no meio é o íon OH⁻. Portanto, nós vamos ter uma solução com pH alcalino, ou seja, um pH maior que 7, ok? E aí, nós temos um terceiro exemplo, que é uma solução de cloreto de amônio. Então, eu vou ter o NH₄ mais Cl⁻ em meio aquoso. O cátion, NH₄, vai interagir com o íon OH⁻ da água, formando hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Se ela é uma base fraca, ela não predomina na forma ionizada, e sim na fórmula não ionizada. E o íon Cl⁻ vai interagir com o íon H⁺ da água, formando o HCl, que é um ácido forte. Portanto, um ácido que permanece ionizado. E o que nós podemos perceber? Se a base gerada é fraca, esse cátion NH₄, ele está consumindo os íons OH⁻ provenientes da autoionização da água, ok? E, portanto, nós vamos ter um excesso de H⁺ dissociado em relação ao íon OH⁻. E aí, nós vamos gerar uma solução de caráter ácido, ou seja, com pH menor que 7. Portanto, sempre que o sal gerado, sempre que o sal que nós dissolvemos em água, ele for proveniente de uma base forte e de um ácido forte, o pH do sistema sempre vai ser 7, neutro. Se o sal é proveniente de uma base forte e um ácido fraco, o pH sempre vai ser alcalino, maior que 7. Ou, se esse sal for proveniente de uma base fraca e um ácido forte, o pH vai ser menor que 7, vai ser ácido. Se a solução, como no caso de uma solução de cloreto de sódio, que o ácido e a base gerada são fortes, o pH é 7. Agora, e nesses dois casos aqui, que nós não sabemos o valor exato, o pH é maior ou menor que 7? Como que nós podemos determinar o pH exato disso, tá? Então, vamos analisar aqui a primeira situação que era, né, dentro do exemplo 2, né, eu falo primeira situação em relação aos dois exemplos finais, que era o acetato de sódio, tá? Esse íon acetato, né, aqui nós temos a representação da equação global de ionização do acetato. Mas o que tá acontecendo é que nós temos a, da onde veio, né, os íons H⁺ e OH⁻? Eles são provenientes do equilíbrio da água, da alta ionização da água. Então, nós temos essa primeira equação, que é a ionização da água, e a constante de equilíbrio dessa equação, é o Kw, ok? E aí, nós temos, né, a ionização proveniente, né, do ácido aqui, né, do íon acetato. E o que que acontece, né? Quando nós, na realidade, somamos, tá, essas duas equações, tá, vocês vão ver que, né, o íon H⁺ aqui se cancela, nós vamos ter exatamente a primeira, essa equação global. Então, essa equação global, ela é a soma do equilíbrio da água, né, e essa segunda equação, se vocês observarem, ela é a reação inversa à ionização do ácido acético, né? Então, nós temos o acetato mais H⁺ dando ácido acético, né? Ela é o contrário da ionização do ácido acético. Então, qual é a constante de equilíbrio para a ionização do ácido acético? É o Ka. Se essa reação é a inversa da ionização do ácido acético, a constante de equilíbrio para essa equação vai ser 1 sobre o Ka, porque nós temos a reação invertida. E aí, somando essas duas equações, nós vamos ter a equação global. E qual vai ser a constante de equilíbrio dessa equação global? Se nós somamos as duas equações, basta a gente multiplicar as constantes de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio para a equação de hidrólise, que muitas vezes é chamada de Kh, ok? Ela vai ser o Kw vezes 1 sobre Ka, ou seja, o Kw dividido por Ka, ok? Nós temos aqui o inverso da ionização do ácido acético. No nosso outro exemplo, nós vamos ter a mesma situação. Essa equação aqui, ela é a somatória, na realidade, do equilíbrio da água e, na realidade, do equilíbrio mostrando o NH₄ reagindo com o íon OH⁻ da água, formando o hidróxido de amônio. Ou seja, essa equação aqui de baixo, a equação de interação do cátion com o íon OH⁻, ela é o inverso da ionização do hidróxido de amônio. E a ionização do hidróxido de amônio, a constante de equilíbrio, ela é o Kb. Se essa reação é invertida, ok? Nós vamos ter 1 sobre Kb. Somando essas duas equações, nós chegamos nessa equação global. Portanto, qual vai ser a constante de equilíbrio dessa equação global? Vai ser o Kw, a constante de equilíbrio da primeira, vezes a constante de equilíbrio da segunda. Ou seja, Kw vezes 1 sobre Kb, ou Kw dividido por Kb, ok? Então, aqui é só para que vocês entendam como que nós podemos calcular a constante de equilíbrio. E como que nós podemos determinar o pH dessas soluções, na realidade? Para determinar o pH dessa solução, nós precisamos utilizar a constante de equilíbrio. E a constante de equilíbrio, na realidade, vai ser o Kw dividido pelo Ka ou pelo Kb, vai depender da espécie química envolvida, ok? Então, isso é um fator super importante. A maneira como nós determinamos o pH envolve o cálculo de equilíbrios químicos. Então, o mais importante aqui é que vocês entendam como obter a constante de equilíbrio de uma solução salina, que vai ser sempre o Kw dividido pelo Ka, no caso de um ânion proveniente de um ácido fraco, ou o Kw dividido pelo Kb, no caso de um cátion proveniente de uma base fraca, ok? Vamos ter mais uma aula, pessoal, sobre esse assunto, no qual nós vamos realmente desenvolver um exercício calculando o pH dessas soluções. Então, fiquem atentos aí no nosso canal, que nós vamos ter uma continuação a respeito desse assunto, no qual você vai aprender a determinar o pH de soluções salinas, ok? Se vocês têm dúvidas, deixem as dúvidas na forma de comentário aqui no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, é muito importante para que nós possamos manter a qualidade das nossas aulas. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações. Se você não está inscrito no nosso canal e tem gostado das nossas aulas, se inscreva no nosso canal, segue o nosso contato, o nosso e-mail, o nosso Instagram e também a nossa página no Facebook. Eu finalizo aqui com algumas sugestões de livro para que vocês possam estudar melhor esse assunto. Espero realmente que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a nossa próxima videoaula.